Eu quero agradecer a todos vocês, todos vocês zonas de casa, que vieram só pra ver, só pra sentir o ASMR do senhor ver. Esse momento eu vou pedir pra vocês relaxem, vocês fiquem tranquila, porque esse som, som de boca, se por acaso vocês sentirem algum som mais estranho, quero dizer que a minha dentadura tá meio frouxa. Não reparem, não reparem. Mas oi. Oi, 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 oi. Eu não consegui fazer, eu tô me concentrando o máximo possível. Estou me concentrando aqui. Mas quem quer dinheiro? Mas quem quer dinheiro? Oi! Há! Tch! 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 Uma hora que eu tô tentando fazer esse ASMR. Tudo bem. Deixa eu concentrar. Eu vou sair de casa. Me ajude aí. Comprando a Telecena. Pagando o carnê do baú. Olha só. É o sussurro do Silvio. É o sussurro do Silvio. Presta atenção. Que você vai dormir rapidamente. Você vai dormir rapidamente com... Com o sussurro do Silvio. Sons de boca do Silvio. Tá parecendo um cavalo mastigando. Tá parecendo uma vaca ruminando. É você. Você de casa. Você pode comprar os produtos da Jequiti. Perfumes das estrelas Perfumes das estrelas Mas tem um desgraçado dando descarga Pra quem não sabe, é o local mais silencioso Aqui é o banheiro Então eu venho pra cá O pessoal deve estar lá fora estreando Está estranho assim, né? Silvio Santos está cagando Mas que isso? Silvio Santos está sussurrando lá dentro daquele banheiro? É Está sussurrando naquele banheiro, cagando Que um desgraçado do vizinho fica dando descarga no prédio Mil perdois, mil perdois Isso aí não está dando certo, hein? Mas vamos concentrar aqui no som de boca Feche os seus olhos Fique tranquila Fique sossegada Não se importe com as suas fazeres do dia a dia Esse momento é seu, dona de casa Esse momento Esse momento é todo seu Vem Agora eu vou fazer uma contagem E você vai conferindo aí Na sua telecena Oferindo a sua telecena Essa contagem É número 36 Número 40 Você vai marcando Você vai marcando Vai se divertindo Número 8 Pode marcar aí na sua telecena Quem fizer mais pontos pode ganhar Quem fizer menos pontos pode ganhar Com a telecena é assim Se você não ganha, você perde Se você perde, você não ganha Uma oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi 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 Oi